Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Aeunden Chronicle 100 Heroes. E galera, eu vou ensinar pra vocês o melhor método pra pegar XP no jogo até então, que eu descobri aqui vagando na internet, né? Um gringo postou o vídeo, eu não sabia, se eu soubesse disso, eu já tinha mostrado isso aqui no vídeo que eu dei dicas pra iniciantes, né? Isso aqui vocês podem considerar também na parte inicial do jogo ainda, né? Bom, vamos lá, vai ser nessa mesma área onde eu mostrei no vídeo anterior, né? Vocês podem ver lá, tá a cidade lá na frente, não sei se dá pra ver direito aqui, vou abrir o mapa. Vocês podem ver que ali embaixo, deixa eu fazer um zoom, ali é a cidade que Iggdrasil, né? Que eu nomei Iggdrasil. E bom, o objetivo do jogo agora, vocês estão vendo ali, ó, vá para a aldeia dos arbóreos com Calator, né? É isso mesmo, Calator. E assim, antes de ir pra lá, galera, é o seguinte, vocês não vão pra lá porque depois que vocês entrarem lá e acontecer algumas coisas, não vai ter como voltar, vocês só vão ter a opção do auto-save, né? Eu acabei indo pra lá com um pouco de despreparo, né? Despreparado. E acabei tendo que voltar no save, né? Aí eu acabei descobrindo esse método aqui de farm pra ganhar XP mais rápido e é um método maravilhoso, né? Aí é o seguinte, vocês vão sair da cidade, em vez de ir lá pra floresta dos arbóreos, vocês vão vir pra cá. Nessa floresta que eu tinha falado que é um bom lugar pra XP no outro vídeo, né? Só que eu não sabia dessa criatura. Aqui, ó, Colina da Recompensa. Vocês vão entrar aqui, vamos lá. Assim que carregar, sem perder tempo, a gente vai subir a colina e vai ter um guarda que tá bloqueando o caminho porque falou que uma criatura forte foi avistada, né? Então vamos correndo aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção, eu já utilizei do método aqui, né? Deixa eu ir pro lado aqui. Grupo. Eu tava nível 21, acabei pulando pro 25, galera. Aí, ó. 25 NOA, 25 GAR. E é o seguinte, gente. Vão ser dois besouros dourados, que eles vão dar 3100 de XP se a gente conseguir matar os dois, né? Lembrando que todos os personagens vão ganhar o XP se eles terminarem vivos, né? Então ninguém pode morrer. Se um fugir, a gente ganha 1617 XP, que já é bastante coisa também. Então vamos correndo aqui. Aí vira pra cá, ó. Aí o esquema tá nesse soldado aqui, ó. Como ele não deixa a gente passar, a gente fica rodeando aqui. Não sei como um filho da mãe pra descobrir um negócio desse, né? Às vezes foi por acaso, mas beleza. Vamos ver. Deve ter outros métodos melhores mais pra frente, mas o que eu descobri por enquanto é esse. Vagando aí no YouTube, gringo aí. Será que vai carregar aqui, ó? Olha lá. Inseto dourado, né? Eu chamei de besouro dourado, mas é... Vamos chamar de besouro, mas é um insetão aí, né? Vamos lá. Eu vou apelar aqui, né? Com os golpes mais fortes. Tá, eu não tenho aqui com o Garbo, bater normal. Com a Mio, deixa eu ver. Também não. Vai normal também. Aí a Melore, eu já coloco pra atacar tudo um só ali. Ali eu já coloco pra atacar o outro, pra dar um dano. E a nossa suporte eu coloco também pra atacar o bicho. Bora! Vocês vão ver que insanidade, galera. Já tirou 99 lá. Eles não fizeram nada, então dá tempo de eu matar os dois ainda. Bora! Vou colocar tudo pra atacar um só, que aí se um morrer no meio do caminho, ele já começa a atacar o outro. Ó, morreu, vai morrer também. Aí, ó, pronto. Ó lá. Ah, agora deu 2.500, é porque eu já upei um pouco, mas enfim, ó. É bastante ainda assim, galera. Claro que conforme a gente for upando aqui, vai dando menos XP, né? Porque o jogo, pelo que eu entendi, ele faz um controle de... de level, né? Pra gente não quebrar total o jogo, mas enfim. Aí vocês fiquem aqui rodeando, pegando XP. Até ver que o bicho não tá dando tanto XP assim, né? Foi o esquema que eu consegui descobrir. Eu vou só dar um corte no vídeo, né? Só uma pequena pausa rápida. Só pra lutar de novo, só pra ver quanto vai dar. Aí eu falo pra vocês aqui. Eu falo não, eu mostro, né? Volto em um instante. Opa, galera, tô de volta. Gente, depois que eu dei uma pausa na gravação, quando eu rodeei de novo o soldado, veio 3 bichos diferentes e eu matei. E eles deram 3.000 de XP, né? Eu não sei se repetindo depois eles vão dar menos, mas aí eu tentei de novo aqui agora, que eu voltei, né? E caí de novo os insetos dourados, né? Então eu vou derrotar ele junto com vocês aqui. Porque é bom que a gente já tira a dúvida se eles vão dar menos XP ou vão dar mais, né? Acredite eu, então, que é só na primeira tentativa que eles dão 3.000. Eu acho que vai dar 2.500 de novo, o que não é ruim. É ótimo também, não estou reclamando, né? Nossa, que método insano esse aqui que o gringo descobriu ali, viu, mano? Pelo amor de Deus, né? Bom, deixa eu tentar matar os dois, né? Pra pegar o XP máximo, né? Vamos lá, Lia, não me desaponte também. Ataca. E também, Francesca, ataca. Vamos lá, gente. Vamos matar os dois. Aí, foi um. Vai, Garmata. Tá, ele não morreu, mas vai morrer agora. Viu, gente? É rapidinho aqui. É só estar com os equipamentos pados, tá bom? É bom lembrar disso. Pronto, viu? Num instantinho só. Vamos ver o XP. Ah, agora já deu menos aqui, ó. Mas ainda assim, ó, o pôr de nível, né? Só sei que a outra criatura aqui que eu tentei aqui deu 3.000, né? Mas, nossa, ainda assim, chegando perto de 1.000 já é bastante XP. Já dá pra ficar aproveitando aqui, né? Bom, tô nível 31, né? Agora eu vou só encontrar mais um bicho aqui e eu vou enfrentar aqui. Deixa eu só rodear aqui, peraí. É que eu vi o gringo fazendo, só que ele só mostrou uma luta só e ele deixou escrito que é só ficar rodeando por aqui. Então eu meio que tô descobrindo com vocês pra ver se dá o mesmo XP toda hora. Já descobri que não é. Mas não tem problema. Ainda assim, upa bastante aqui. Pra quem tava nível 21, mano. Meu Deus, velho. Então é meio que aleatório. O jogo vai entendendo que eu tô ficando forte e vai trocando. Ó, de novo. Vamos ver se vai dar 800 de novo. Vamos lá, apelar um pouquinho aqui. Eu não tô cortando, gente, pra vocês verem. Vocês precisam ver, né? Pra ver que eu não tô mentindo aqui. O negócio, ele vai mudando, né? Eu não tenho controle de quanto XP vai dar. Mas ainda assim, é bastante. Tá, beleza. Vou bater aqui. Bate também, Francesca. Bora! Não acho que vai morrer os dois. De primeira. Vamos lá, melhore. Tá, um foi, pelo menos. Ai, morreu os dois. GG. Vamos lá. Ó, deu 500. É isso mesmo. A gente vai ficando mais forte e vai dando menos. Mas não tem problema, galera. Vocês ficam repetindo aqui até ficar dando o mínimo de XP, tá bom? Melhor método inicial aí. Com certeza vai ter outros locais assim também. Eu vou pesquisando, vou tentando descobrir e vou informando pra vocês. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado, tá bom? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E, bom, boa sorte com o farm de vocês. Se alguém descobriu algum outro local, me informa aí nos comentários quem estiver jogando. Mesmo que seja futuramente aí, mais pra frente, tá bom? Pra quem estiver vendo esse vídeo daqui dois meses ou mais tempo. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.